Olá! Sejam todos muitos bem-vindos ao canal Turista 7. Eu sou o Arley e no vídeo de hoje, pessoal, vou mostrar para vocês como fazer o chimarrão cupim, tradição do Rio Grande do Sul. É, cultura, pessoal! Então, pessoal, esses são os elementos que precisamos para poder fazer o chimarrão cupim, né? Temos a tradicional bomba, conhecida aqui no Rio Grande do Sul, a cuia, feita de porongo, né? Artesanal, a erva, né? O fator principal. E faltou um ingrediente, que seria a água. Agora, a água está aqui no fogo, já está no ponto. Vamos desligar aqui. Então, pessoal, o primeiro passo para fazer o chimarrão cupim, nós vamos pegar a cuia. Primeiramente, na cuia, na cuia, vamos colocar a bomba, só a bomba, certo? Pegue uma colher cheia de erva e largue dentro da cuia. Aí, você vai pegar a água e coloca a água. Não enche toda a cuia. Deixe um espaço para ir a erva em cima da água. Como a água está muito quente, pessoal, a erva não vai cair para baixo. Então, ela vai se sustentar pela água. Está vendo? Coloca assim, ó. E assim, vamos fazendo o nosso chimarrão cupim. Fecha bem aqui. Então, pessoal, feche todas as bordinhas, que o aço assaia pela bomba. Agora, eu já sei fazer, né? E você pode estar aprendendo a fazer para a sua prenda aí, né? Então, pessoal, como eu fechei toda a borda da cuia, agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar o lado de trás da colher aqui, ó. Essa parte aqui. E vamos fazer um furinho aqui. Ó, está vendo que o ar já sai pela bomba ali? Ele deu uma enxugada? Feito o furinho aqui, pessoal, Nós vamos largar um pouco de água. Porque, lembra, a cuia já está cheia de água. Agora, nós colocamos mais um pouco. E assim está feito e pronto o chimarrão cupim. Tem gente que prefere pôr bem mais erva. Mas assim está bom também, pessoal. Vai ficar no formato da casa do cupim. Sabe aqueles cupim que tem de barro nos lugares aí? Então tá, pessoal. Este foi o vídeo de hoje. Eu mostrando para vocês como fazer o chimarrão cupim. Tradição do Rio Grande do Sul. E agora, tomar o chimarrãozinho. Certo? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Como fazer o chimarrão cupim. Tradição do Rio Grande do Sul. Deixar um forte abraço para todos vocês. E fiquem com Deus. Fui! Fui!